E aí, galerinha, mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar aquele likezinho pra nós aí, se inscrever no canal se você não é inscrito, pra não tá perdendo e ativa o sininho aí pra não perder os vídeos, beleza? Boa gameplay pra vocês e comenta aí. Ué, curioso, mano? Sou não, velho. O Dream é, né, Dream? Depende. Depende da situação. Caralho, olha aquele cara tá ali, velho. Paraquedas? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo, não? Tira comigo, pô. Eu não tô aí, não. Não tô com visão desse cara, não. O que você tá falando? Alinha, Dream! Onde? Comendo Kudikurus! Mulher! Na moral! Logo comigo? Pô, essa fase de Kudikurus é contagiante, velho, na moral. Caralho, cara, quando começa, ele não quer mais parar, não, velho. O Neto também, rapaziada. Lembro da época que o Neto ficava cheirando a parede, velho. Tu jogava TPP. Ô, melhor época do pub, velho. Sem merda, men. É, pra você ver aí, o Sniper era maravilha, né? Tu pegava a info do cara, só sai do... Cara, cara, sabe por que eu falo que é a melhor época? Que, mano, eu conseguia fazer 15 horas de live e não cansava, velho. Porque, tipo assim, o FPP, toda hora tu tem que ficar ligadão. O TPP não, mano. Tu joga mais suave, tá ligado? Tu consegue, tipo, ver ao redor e tal. Sabe qual era o mais legal, Pablo? Não vou perguntar, não. Era pegar e segurar a granada, tá ligado? Atrás do muro, vendo o cara, mano. Só atacar. Minimo dois aqui, hein? Vai, pixel, pixel, vai. Eu vou entrar pra esquerda com tudo, beleza? Vai, banga. Banga, smoke. Passei. Eu acho que eu escutei descer buraco, mano. Tá buraco aqui, Pablo. Acho que vem comigo. Ah, é. Passei um buraco, cuidado aí, velho. Vai, pula comigo. Pulou. Olha, ele correndo, ó. Mais de um, mano. Tem que vir junto, tem que vir mais, velho. Vem, Dren. Peraí, peraí. Tô chegando. Vou voltar pra dentro do prédio. Aqui, tá aqui. Vem, 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 tem um patinho. Tá no patinho. Falei. Tem um patinho, tem um patinho. Pegou? Perdão ele, ó. Falei. Nossa, eu vi ele quando ia dar a vault na janela pra voltar pro prédio, velho. Tem que fazer o personagem, velho. Tem que fazer o personagem. Já ia nele, já, tá vendo? Pega, pega. Vai lá. Tá safe. Tá, não, tá, não. Tá safe, não. Vou pegar. Aquelas, velho. Vai lá, pegar a moto pra lá. Dá tempo. Eu zoando, céu. Tava brincadeira. Tô de brinquedo. Tá, aperta um pouco pro galpão aqui, viu, Neve? Cuidado, velho. Ó. Eu tô mirado lá, porque... Meio suspeito, mas agora não deu ninguém a cara. Estranho. Vamos combar comigo no cara da casa ali, Pablão. Tá dando a cara. Vamos combar comigo. Não dá à esquerda, a gente vai combar, beleza? Tô vendo, tô vendo. Não skip. 290, a gente tem que pegar aqui, velho. 290. Vamos lá à esquerda. Não dá à esquerda. Vai, vai, vai. Quando ele der a cara. Na direita agora, lá, ó. Ah, calma eu. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É com o Dream aqui, é a play. É com o Dream aqui, é a play. Não dê capa já no cara da pedra ali, marcada. Vou antecipar aqui, mano. Tem que levar o carro, rapaziada. Esquece, não. Já tá no laranja, ó, marcada. Carre, a moto. Ou só o carro? Não, o carro, o carro. Não é o bom, velho. O fogo. Tá na pedra, tá na pedra. É marcada, cuidado. Tá direita, tá direita, troco, velho. Tá virado em tudo. Tá onde? Tá na pedra. Derrubei. Já tô, já? Pô, cacau. O cara explodiu, velho. Ah, se nem fazendo. Deogar esse em um. Mira a varinha negativa aí da pente. Tá sem filha. Vambora, derrubou dois lá. Derrubou dois lá. Pega a moto, pega a moto. Pega a moto, vocês oito. Vem, Neto, vem, Neto. Vai, 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 vai. Os caras comem a nossa costa aqui já também, velho. Vambora, vambora, vambora. Vai caracinar aquele cara que derrubou? Vai, vai. Vai, vai. Mas tem um time bom, viu, velho, aqui. Paguei a palma deles. Botou a meu. Boa. Seja um correu lá atrás. Seja outro. Eu acho que é de vocês. Tá negativado. 290. Viu, viu, vou pegar ele. Pega, 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 pega. Morreu de lado. Morreu, morreu, morreu. Esse aí, esse aí, ele roubaram aqui? Roubaram. E... Roubaram ou tava vivo? Tava caindo esse cara. Vem cá, paparquinho. O papar que tá olhando eu faço história. Mais que isso aqui, não vale a pena ir, não. Aí já fica nas vantagens. Tem uma negativa boa, ele. Ah, pedra. Vou pegar aqui um... Um tiro, cara. Tenha. Ah, foi, velho. Dá pra gente pressar direito aqui, Drinzão. Vem comigo, vem comigo, Drinzão. Vem comigo. Não, pera aí. Derrubei um ali. Lá no meio do Alberto. O cara não quer deixar eu pegar minha kill mesmo, sério? Vem comigo, Drinzão. Vem comigo, Drinzão. Pera aí, pera aí, pera aí, velho. Olha minha vida. Deixa eu só me curar, daí eu cura comigo. Ah, cura comigo aqui. A gente consegue full direita aqui, a gente mata esse cara e fica de boa, porque senão a gente vai ficar meio preso. Não, mas ele tá... Tá na vantagem. Não, mas ele tá na vantagem. Não, volta, 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 volta. Vai, caiu. Ah, velho. Tem que marcar esses caras aqui, mano. É o push nosso aqui, esses maluco aqui, velho. Depois tem um carro pra caixar nos stats ali, velho. Podeu o cara ali da direita ali aparecer ali, foi enorme, mano. Não, não. O cara da direita só morreu, velho. O que tá chegando nesse negativo aqui? Olha aí. Tá lá, tá lá. Ainda falei que ele não morreu, mano? Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. Vem, esse pode tá aqui, ó. Esse tá aqui nesse aqui tudo, ó. Vem de lado, gente. Peguei. Vem da net. Pô, net. Dá pra jogar pela direita, Pablo? Tô bem agora, aqui, velho. É ruim, mas... Se pá, eu acho uma safe aqui, mano. Dá pra botar no stress... Confia, vai reto neles, vamos trocar, velho. Vai reto neles, eu tô fazendo pela esquerdinha aqui, velho. Eu vou te chamar atenção, velho. Vou pegar alguém, mano. Para debaixo deles, para debaixo deles, velho. Vou fazer smoke, vou fazer smoke. Aqui, joga, aqui, joga, aqui, joga, velho. Joga pra caralho, Adrien. Eita, porra. Ah, Adrien, eu vou te dar a cor do cara do morro. Dá a cor comigo, pra Blacks. Eu e os caras do morro, mas fica nele não, pô. Atira. Atira, atira. Eu sei que vocês iam... Eu vou buscar ele, net. Oi? Dá pra ir buscar ele não? Morri pra caralho. Pegou um kill ali. Dá pra ir buscar o Drin? To safe, to safe, relax. To safe. Faz esses moques aí, conecte o boost. Não, 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 tô safe já. Tipo, safe, Zada. Tá só aí. Tu tem que voltar, né? Vou abertar essa porra. Relax. Vou fazer mais, mais moque. Vou descer. E cara, tem dois caras lá na casa. Com ele lá, ó, lá, ó. Puteando lá. Vou curar o Drin, viu? Não dá, véi. Ah? Você acha que dá? Isso aí dá ou não dá? Eu acho que tu vai se matar se tu tentar vim cá. Não vem, não. Neto, pega a moto, véi. Tu tem, tu tem, tu tem smoke, Neto? Tenho. Vou pegar esse drop aí, véi. Tem que smokear meu pé aqui. Tem que smokear meu pé aqui. Mano, se pegar isso, o drop vai ficar morto. Porque a moto tem que ser salva. É, boa, boa. Isso, eu matei. E o smoke vai no drop agora, SPA. Parada de ir pela esquerda, que não é matável esses caras aí, tá ligado? Grosso ali, mano. Grosso, vou pegar essa grosa aqui. Tá grossa? Vai, 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 vai. Cara, tem cara aí na frente, na direita. É, é o direito, né, pai? Só o cara chegando aqui mesmo. Ai, meu Deus, só foi a dor. Aqui já, ele saiu aqui já. Morreu? Ah, mas tinha um cara deitado aqui, né, véi? Ó, moleque, vamos engolir esse cara da direita, que é dois na esquerda. Vai. Quando eu falar, já. Vai, igual ele, igual ele. Boa, caralho, ó. Não tenho mais kit, véi. Dropei, dropei. Ó, tá aqui, vou rodar um kit full. É um loot aí no meio, aí, ó. Tem kit aqui, tem kit aqui, pra black. Mano, eu falava que esses caras tem que vir em spa, véi. Não, tem que vir não, só na próxima. Dei na bunda de um. Tá costando pra passar. Tá costando pra passar. Relaxa, o cara vai curar, a gente vai curar aqui. O cara tá meio lagado, véi. É. Tu tem... Tem kit? Tenho, tenho. Pega. Dropa onde? Aí no chão. Pegou? Não. Não chegou aqui o kit não, véi. Mano, tá melhor que eles nascer, fio, Neto. Tá ligado. Eu vou picar o cara da SK, que ele tá sem capa, tá? Caramba, o moleque tá full mirada aqui. O bicho derramo um tiro, véi. Dei uma nele também, ó. Vou derrubar o da SK, sem capa. O gás com ele primeiro. O gás com ele primeiro, eu acho. Sim, sim. O mesmo tempo, na real, véi. Neto, tu tá full 3, eu vou mirar, tu vai, véi. Limorou? Calma, 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 calma. Não, eu tô full 3 não, véi. Tô sem colete, eu ia dizer. Tem smoke? Nenhuma. Vou dar uma parada arriscada aqui, véi. Eita, da onde? Caralho, me fudendo. Eu vou tentar tirar pra minhas granadas, véi. Aí, tu tem? Tem. Calma. Tá close, tá close, tá close, tá close. Experiência, pô. Experiência, pô. GG, mano. É sem medo, irmão. Caramba, véi. Que desastre. Peguei 9 bonecos nessa, véi. É só 3, véi. É clutch que fala, né? Porra, mãe. Cletezinho, véi. Tchau, tchau.